Ah, vocês fizeram a palheta? Tá errado, Dudu? Eu não vou fazer esse jeito não, hein? Ah, mas eu não vou fazer a palha da palha. Foi a 6 ou a 7 que eu bravo? Coisas com a 5. Pode? Pode, né? Porque na próxima aula alguém falou que ia trazer o violão, né? Que tem violão. Foi muito. Aqui nesse grupo alguém tem violão? Tia e minha mãe tem dois violão. Se tiver o mais velhinho, pode trazer o velhinho pra gente, né? Velhinho? Ela tem dois. Na próxima aula, nem usamos a testemunha. Nós temos aula quarta-feira. Quarta-feira? Traz quarta-feira. Ela tem um rosa e um preto. Traz o preto. Rosa. Tudo bem? Aí tem outras coisas aí pra vocês... O violão, o teclado e a flora. Hum! Aí vocês ouviram algum jeito diferente de cantar a música? Gente, eles não deixam... Com a boca. Eles não deixam eu treinar. O que faz com a boca lá no... Assim, ó. Como é, Igor? Ele sabe fazer direitinho. Vamos lá, Igor. Vê certíssimo. Aquele coisa da boca lá, que era assim, ó. E aí você, vamos lá, que você gosta de tocar meia lua? E aí, vocês escutam o que tá lá? Você viu como é que toca? Hum... Mais ou menos? O que é que você acha que é? Não? Deixa eu te mostrar como é. Onde é que a gente usa esse aqui? Não, não é que você parece. Gente, vocês podem usar isso aí. Vamos ao dançar. Vamos ao dançar. Vamos ao dançar. Tchau, tchau. 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 Tchau.